E qual é de marshmallow? Será que deu certo? 60 gramas de marshmallow, forminha, um copo de leite e recheio a gosto. Levou pro fogo até desmanchar? Amei o seu. A diabetes também. Reduziu, peneirou. Tem mais fora do que dentro, sim. Esse é o meu talento. Coloquei Skittles, M&M's e Cranberry. Comprei forminha nova de silicone. Coisa mais linda. Já odiei. Consegui levar o diástico frio. E amanhã eu vou. I'm real. E pensa num trem feio, meu povo. Tudo bem que de mim já era esperado, né? Mas inimiga da gelateria é ela. Não recomendo pra prótodes e dentes sensíveis. Mas pensa num trem bom, meu povo. Textura fica meio gelatinosa e os adicionais dão um champ. Special. G&M foi com mais gostei. É o mais feio, galera. Mas é o melhor. A lasanha é a mais rápida da vida. Será que deu certo? Não precisa assar. Pode deixar que eu dou um jeito. Gasta caro, me rejeito. A beijinho vou prepará-la. Só intercala. O queijo já tá no final. Mas tá tudo bem. A gente se ajeita. A asanha é pequena. Mas não tem problema. O que pode causar, não? Então o micro-laquece. Meu bolso não agradece. E a gente acaba que esquece. O lugar já aumentou. O lugar já aumentou. Nem acredito. Parece que deu certo. Gastar caro, né, meu povo? Bom que não precisou assar. Brilhou nota zero. Mahalazam, meu povo. Fácil, rápida. Idealizy. Vocês não estão entendendo o que ficou isso aqui. Deu preguiça fazer janta? Isso aqui salva, tá? Eu já vi bacon com tudo, meu povo. Óleo. Óleo, bacon, páprica. Cortou. O processo de montagem é só alegria. Eu, por exemplo, já tô amando. Óreos montados, temperou. O moço falou de 35 a 45 minutos assando. E só tem 3 horas que tu comeu. O resto não é de ajo? 35 minutos teus óreo à la carvão. Cheiro de óleo queimado. Bacon esturricado. E um dente quase quebrado. Eu, como Fênix que sou, queria fazer ressurgir o sabor das cinzas. Desse carvão. Mas não deu não, meu povo. 35 minutos foi muito aqui. Ela recheou o ovo? Como que não estoura? Não pode dar certo. Palito de churras e rachi. Não sei o que ela tá recheando, né? Mas o que eu tinha era frango. Então vai frango moído. E ovo? Abre com cuidado. Procura o lugar certo pra furar. Tu sabe, né? Destemida, ela acha um ponto. Será que é isso? Se não for, vai ser. Fura. E no mesmo buraco, vai chuchando o recheio. Mas menina, what the hell? As definições de buraco negro foram atualizadas com sucesso. Adiar, estoura não. Estourou. Mas a gente tenta de novo. E estoura de novo. Essa galinha deve ser transgênica, não é possível? Que bruxaria foi aquela? A minha só estoura. Nem queria. Do desafio lançado. Quem vai conseguir esse já, Gina? Será que tá certo? Macaroni com quille. Se acerto, me vencerá. Não existe. Mozzarella. Carne moída e bora cozinhar. Sal. Ferveu. Tacou. Fate a mozzarella. Tira a água e bora rechear. Queijo sem miserinha e fecha com outra concha. Outro trem pra escorregar, viu? Mas foi. Tacou azeite. E a fria a 200 graus por 15 minutos. Molha a gosto. E mamamia. Tá pronto, meu povo. Tenha um molinho que você titear. Sente o croque que deseja. Pode aderir. Se vai pirar. Meu Deus, foque nesse queijo. Freeze these. Será que tá certo? Bala de goma de fita e bora levar pro freezer. Deixei até o dia seguinte. O moço falou pra gente confiar que é a melhor forma de comer. Fica crocante e delicious. E não é que impactou. Chips tá diferente. Achei mais gostoso que o tradicional, viu? Mara. Mas tem um porém. Não foram todos que congelaram. Não entendi o motivo. Esse aqui tá bem molinho. É sério isso? Arroz virou pipoca. Eu e? Será que tá certo? Arroz. E meu povo. Eu nunca tinha visto deles. Que coisa mais linda. Taca óleo. Arroz. Peguei uma panela parecida. E bora ver se vai virar pipoca. Não botei tampa nem ferro. Não tem como arroz virar pipoca. Eu vendo. Não acredito. Tô passada. E não é que vira. Temos mini pipoquinhas. Do arrependimento de não ter colocado tampa. Socorro. Grudando em mim. Se rir vai pro inferno. Salzinho a gosto. E olha o tamanzinho, gente. Igualzinho pipoca. Sem acreditar até agora. Crocante. Vocês precisam provar? Passou. Vai nunca mais que eu desgaste o kiwi. Será que foi certo? Kiwi. Fica no jane. Igual a festa. Não amolece. Não. Você vai precisar amassar bem. E se ela não mostra? E vai apertando pra ver se virou suco. E acho que deu, hein? Tá bem molinho, ó. Ah, o troche fez pra furar, viu? No vídeo era tão simples. Furou. Já vi suco. Suze. Ah, suguei pelo do kiwi também. E o que ela não te conta? Que é só isso. Filha, você não tá entendendo? Não tem mais jeito. Moça, você me prometeu suco? Acabou. Boa sorte. Achei que eu ia tomar suco. Tomei pelo. Ainda tive que descascar. Tomei pelo. Obrigado.